Música Música Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meu servo, não temas. A irmã Valdésia cantando em momentos no tabernáculo da fé. Como é importante, meu Jesus, Música Sentir que tu estás comigo Poder ouvir a tua voz A falar tão meiga no meu coração Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi Sei que é difícil Mas confia em mim Confia em mim Confia em mim Confia em mim Tu verás o meu poder Amém Amém. Amém. Tão cheia de amor que me diz, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Amém, sei que é difícil, mas confie, confie em mim, tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Deus morreu em carne. Ouvintes, Deus morreu em carne. Mas é claro que para Deus morrer teria que ser somente em carne. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, está escrito que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. O Espírito não sangra e Jesus mesmo mostrou isso para os discípulos. Espírito não sangra, Espírito não tem ossos, não tem carne. O Espírito não pode ser considerado como pessoa. E Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Mas veja que grandeza, se concentrou num corpo humano chamado Jesus. E ungiu ele com o Espírito Santo, como Jesus ungiu, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Seu corpo foi totalmente homem, totalmente homem, enquanto ao mesmo tempo era totalmente Deus se manifestando através daquele corpo. Isso é simples, porém, estabelece, estrutura a fé do crente e é o que a alma do cristão quer. Alimento de alma é isso. Alimento de alma não é rolar, não é gritar, não é chorar, não é dançar. Isso aí é alimento dos sentimentos, de espírito, do corpo, dos sentidos. Alimento da alma eleita é formado destas verdades. Então, aquele que se manifestou em carne, é o mistério da piedade, é o mistério de Deus revelado, Cristo. Então, ele morreu em carne. Então, ele morreu em carne. Mas, com qual objetivo? Com o fim único de condenar o pecado na carne. É por isso que a palavra diz que ele se fez pecado por nós. Isaías disse, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. O corpo mais enfermo que já existiu em toda a terra, em todos os tempos, é do Senhor Jesus Cristo. Por isso aí, você o teria abandonado quando ele estava passando por isso, justamente por causa de você, por causa de nós. Se a mulher de Jó tivesse esse entendimento, ela apareceria na Bíblia e não como uma louca. Agora, por que ele fez isso? O profeta está nos mostrando para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva. Gloriosa, gloriosa, redimida. Então, ele se tornou um de nós para que nós nos tornássemos membros dele, corpo dele, nos transformássemos nele. Para tanto, ele tinha que se fazer, em primeiro lugar, nós, humano. Aí, então, você tem Jesus Cristo totalmente homem, totalmente homem, Jesus Cristo totalmente Deus. Então, essa noiva, redimida, tem uma característica muito perfeita, que não falha. É uma identificação precisa e correta, clara. Ela crê somente na palavra de Deus. Ela não trocará essa palavra, como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Aí, você diz, pois bem, nós já saímos lá do Egito, lá fora, e não tem mais perigo nenhum. O perigo está agora dentro. Dentro é que surge, também, as concepções intelectuais do homem. Está bem que a coisa é lá fora, em princípio, mas depois do Êxodo, é dentro do Israel de Deus. Que surgiriam, como têm surgido os Coréias, os Abirões, os Datãs. E ao redor disto, os Balaques, os Balaãos, uns pagando, outros recebendo. Caindo pelo dinheiro, que não é escândalo. Então, está aí, ó. Esse pensamento do homem é que faz a contaminação, o veneno da panela. É por isso que precisa do profeta de Deus para tirar o veneno da panela. Qual é a ideia que a noiva tem de Cristo? É uma pessoa distinta? Cristo, não. Jesus é uma pessoa física. Mas Cristo, não. Aí, é onde as coisas tomam rumos que determinam, de fato, o nosso destino e o nosso posicionamento. A vovó acostumava a dizer, numa poesiazinha caseira, Eu não tenho nada que te ofereça, se não suspiros e ais. Eu não tenho nada que te ofereça. Nada, 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 absolutamente nada. Mas cá dentro do meu peito, eu tenho saudades da minha cidade. Eu tenho saudades do lugar de onde eu vim. E por isso, para lá estou indo. De volta como um pródigo. Só filho é que é pródigo. Quem não é filho, não é pródigo. Não retornará ao companheirismo da palavra. Porque ele tem a sua ignomínia. Ele tem exatamente momentos contranitórios que é justamente para filtrar. para ver quem é quem. O profeta diz que Deus faz isto de uma maneira proposital. Colocando tropeço no meio do povo de Deus. Agora, Cristo que quer ser ungido. Foi um homem ungido. Agora é um povo ungido. palmilhando a terra, vivendo nos lugares, tomando os ônibus, as rodovias, trabalhando nas empresas, ocupando lugares no universo. estão pessoas que realmente são cristos. Ungidas do Senhor. Pertencem ao corpo ungido de Deus. Se você vai pensar, mas quem sou eu? Como Sara pensou? você ficará numa dimensão que jamais terá fé perfeita. Você tem que estar agora nisto, neste Cristo, neste ministério de Deus na terra, como Sara estava no de Abraão. Estava no seu marido. aí então o profeta está nos mostrando realmente sobre o novo nascimento. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas verdades incontestáveis, ele pega na questão dos milagres. Você sabe que a atmosfera da cura divina propõe propõe um ambiente, propõe um meio, um terreno para Deus realizar ali todas as suas verdadeiras e reais verdades, todos os seus verdadeiros e reais propósitos. mas o homem para aí na atmosfera da cura divina. Enquanto muitos até mesmo negam isto, negando a cura divina que é um pinhor da segunda vinda, o homem está negando a Cristo. às vezes a pessoa não nega a Jesus, mas nega a Cristo. Quando você quer fugir desta terceira etapa com pretextos de que os selos não foram abertos, por isso não soaram os trovões, porque cada abertura de um selo faz um barulho, um estrondo, esse estrondo é o trovão. Estão negando a Cristo, negando o ministério de Deus na terra, negando o mistério da piedade. Por quê? porque a cacholinha, a cabecinha, o miolinho não admite. Mas, porém, tem o outro lado da moeda, aquela coisa sempre pegajosa, asquerosa até. é, é, mas tem o outro lado. Fica sempre olhando do outro lado. Que característica terrível. Então, veja só, esse mistério isenta, imuniza a noiva de Jesus Cristo de toda ilusão, toda ilusão causada por Satanás. E fique certo disto mais do que nunca. Que a ilusão de Satanás não está simplesmente em arrastar o homem para o pecado social, a mulher para a vida vulgar. Não. você não pode ter pessoas mais decentes, mais limpas moralmente falando, do que pessoas que foram realmente instrumentos do diabo de Satanás na Bíblia Sagrada. Qual a referência que a Bíblia faz da conduta moral de Coré? De Abirão, de Datã, de Balaão, de Esaú e assim por diante. Qual a referência? Não existe nenhuma. Mas a respeito de Davi tem, de Moisés tem, de Abraão tem e assim por diante. Então, veja só, a noiva não cairá nesta ilusão. Essa é a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, o novo nascimento é Cristo, é a revelação. isso encerra o assunto. Deus tem revelado, o profeta linguagem dele é essa, Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Deixou a vã maneira de crer, o eu acho, eu penso. Deixou tudo isso para trás e passou simplesmente a crer de uma maneira iluminada, concreta, nítida, então é sempre como ele diz, ó, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, mas ele dá aqui uma tônica, um ânimo, ela saberá um dia, então rápido o arrebatamento acontecerá. ela saberá e o que nós estamos ouvindo está nos preparando para isso. Essa é a razão de todas as pregações, deve ser a razão de todos os hinos, de toda oração, a razão única é para conhecer realmente a sua posição de ungida do Senhor. O povo interpreta isso mal. A ungida do Senhor tem que ser pregadora? O ungido do Senhor tem que ser pregador? Não, se refere ao corpo de Cristo na terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 traço 970 Roiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho santo que nos conduz aos céus. eis a nova quem em Jesus confia veria de ter verdadeira luz vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova quem em Jesus confia alegria, beira de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. SA Eis a nova Felicidades Chama por ti e amor sem igual, ele te dá salvação eternal. Vem pecador agora, vem a Jesus, o bom Salvador, ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no calvário, dá-te perdão, plenário. Vem meu amigo que a morte há ninguém, mostra-se compassiva e convém. Que te despertes, que o mal aí vem, vem, ó vem sem demora. Vem a Jesus, o bom Salvador, ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verdeu no calvário, dá-te perdão, plenário. Hoje tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Vem a Jesus, o bom Salvador, vem a Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verdeu no calvário, dá-te perdão, plenário. Amém. 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 Amém.